E olha, cientistas americanos anunciaram feito e tanto, olha que curioso. Eles criaram plantas luminosas que podem substituir as lâmpadas de postes nas ruas. Dá só uma olhada. Pesquisadores do MIT nos Estados Unidos conseguiram criar um método que faz com que plantas passem a emitir luz. Para isso, eles usam os mesmos componentes químicos que fazem com que os vagalumes brilhem. O componente é isolado e depois inserido nas folhas das plantas. Os pesquisadores já conseguiram fazer com que as folhas de rúcula, agrião, couve e espinafre emitissem até 3 horas e meia de luz com esse método. O objetivo deles, porém, é criar uma alternativa eficiente e ambientalmente correta à lâmpadas elétricas. Para isso, a ideia é desenvolver uma maneira de aplicar esses componentes nas plantas usando um spray. Com isso, seria possível transformar cada árvore em um poste de iluminação. Legenda por Sônia Ruberti